Na literatura e na sétima arte, o tempo e o vento é costurado pela história de amor que Grace Morelli canta pra nós no Galpão Crioulo. Tremulou as minhas mãos, encharcou de desejo a razão Sobre o teu cavalo branco, tu surgiste em santa fé De chapéu e violão atira com mim Contra tudo e contra todos, irei me casar contigo Ser tua mulher, ser a mãe dos teus filhos Guerreiro, Gaudério, te quero junto a mim Embrenhado em meu vestido Meu caudilho destemido Volta pra tua querência pro teu ninho Caro Capitão Rodrigo Meu amado, meu querido Vem finalizar em mim o teu destino Guerreiro, Gaudério, te espero em meu terro Guerreiro, Gaudério, pra sempre vem me amar Amém 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 Que lindo, Grace Morelli, Canção do Amor de Bibiana. Essa composição feita por ti, uma visão feminina para essa história tão bonita de amor. Seja bem-vinda ao Gol com Crioulo. Obrigada, obrigada. É uma honra estar aqui com vocês. Pois é, a mulher é um clássico em todas as épocas, em todas as idades. E a Bibiana é uma personagem fortíssima, que inspira acho que a todas as mulheres. E acho que cada mulher tem um pouquinho de Bibiana. E o filme O Tempo e o Vento tem essa linha. Temos uma mulher roteirista, que é a Letícia. E eu acho que a grande sacada dessa edição do filme, do Tempo e o Vento, é esse olhar feminino do amor de Bibiana e Capitão Rodrigo. E por isso a Grace está aqui conosco abrindo esse programa especial que fala desse tema. Eu acho que a presença da Grace é importante em vários momentos. Porque se fala muito em Bagé, nas filmagens, na ideia de estar na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, a maneira de conduzir todas essas imagens. E eu acho que esse teu trabalho também te faz voltar um pouquinho as tuas origens, a tua parte musical lá ainda, no início da tua história. Sim, com certeza. Mesmo eu não estando mais morando em Bagé, eu frequento a cidade muito, sempre, na verdade, porque minha família está lá, né? Então eu estou sempre lá e com essa coisa toda do filme sendo rodado em Bagé, a cidade toda foi contagiada por esse universo. E todo mundo ficou, acho que existe um antes e um depois do Tempo e o Vento em Bagé. Eu estava aqui justamente lembrando uma história, uma história de amor.